E aí pessoal, bad aqui na área pra mais um vídeo no canal e tropa, hoje o baú da raposa de Inari vai ficar aqui no mapa assentamento, beleza? Do lado do santuário, beleza rapaziada? Então mano, muito muito fácil mesmo de você tá achando aí o tesouro da raposa de Inari, meu parceiro. Tropinha, como eu sempre falo, você tem que pegar uma arminha aí antes de ir pra lá, beleza? Porque mano, antes de gravar esse vídeo aqui minha tropa, eu morri acho que umas 5 vezes mano, porque o avião tava passando muito em cima aí tropinha, muito muito em cima mesmo da cidade, beleza? Então mano, vamos pegar uma arminha aqui pra gente não tá morrendo de bobeira né meu parceiro, porque mano, se aparecer cara aqui, nós vai meter bala naquele pique do Biruleibe. Tropinha, peço pra vocês mano, que deixem o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal pra gente tá batendo 5 mil inscritos aí no canal, beleza rapaziada? Então mano, deixa o like aí pra fortalecer, pra dar aquela moral, beleza? E também tropa, comenta aí o que você achou do vídeo mano, se você tá gostando de fazer essas missões aí e vamos embora pro vídeo rapaziada. É bem aqui mano, quando você passar essa árvore aqui rapaziada, já vai tá aparecendo mano, você clica aí em assentamento e vem pra rua aqui rapaziada. Vem aqui pra rua meu parceiro, é só seguir a raposa, tem um vagabundinho ali em cima, mas não vou rajar ele mano, porque eu sei o quanto, tipo, é chato tá ligado? O cara tá desarmado tropa, então não vou matar ele mano, não vou tá matando ele, vou ficar de boa. Vou invocar o meu aqui mano, e ele invoca o dele, e tamo junto, é nóis filho de Deus, ó, muito simples, muito simples mesmo rapaziada. Já vamos pegar aqui o balzão, deixa eu tirar um print aqui pra fazer a thumb e meio naquele pique né tropa, se não, tá ligado meu parceiro, eita. Já, vamos pegar aqui ó, vou tirar um printzinho aqui tropinha, e papo reto meu parceiro, tá aí rapaziada, o vídeo foi esse mano, muito rápido, muito rápido mesmo. Deixa o like aí tropa, pra fortalecer, beleza? Eu não ia matar você não, filho de Deus, mas agora você deu bala em mim ó, vagabundo, agora vai tomar bala, toma balinha aqui, vai tomar uma balinha antes de eu finalizar esse vídeo aí ó. Já vai de bala fi, vai de ralo, vai de ralo minha tropa, eita, rapaziada, deixa o like aí pra fortalecer mano, se inscreve aí no canal, rumo a 5 mil inscritos naquele pique do Biruleibe, tamo junto, e fui! Tchau!